Oi, eu sou a Gabi Xavier e depois que vocês curtiram muito o vídeo de análise da construção da luta, da cena de massacre, na verdade, entre Gon e Pitou, hoje eu voltei com o Hunter x Hunter com mais uma luta que vocês pediram muito deste mesmo arco, entre Neteiro e Meruem. Como que foi construída essa luta entre humano e monstro, que acabaram invertendo papéis? Não sei. Vamos comentar sobre tudo isso passo a passo, símbolo a símbolo, significados todos neste vídeo aqui. Já deixa o seu like e diquinha extra pra vocês. A Great me chamou aqui pra falar de um curso de escultura digital pra você, que é iniciante, inclusive, fazer do zero a sua escultura do seu personagem favorito. O curso começa dia 28 de setembro, as matrículas já estão abertas, as vagas são limitadas aqui embaixo, As aulas vão ser todas ao vivo, sendo que você pode ainda ter umas aulinhas extras pra ter um atendimento diferencial, mas é pra iniciante, como eu disse, pra você aprender tudo, desde ambientação, suporte, detalhe, acabamento, com o software ZBrush, que você não precisa saber usar, porque eles vão ensinar tudinho, e de novo, é aula ao vivo, então você não vai estar vendo o negócio gravado. É um diferencial super legal desse curso da Great, pra você aprender a fazer a sua escultura digital, imprimir impressora 3D em casa, links aqui embaixo pra você já se inscrever, e se liga que as vagas são limitadas, então já corre lá, pra você não perder essa chance. Agora eu vou colocar o meu pequeno quilo aqui atrás, pra combinar, já que é vídeo de Hunter x Hunter, ele vai assistir a gente falando sobre luta icônica, final do Arco das Formigas Quimera. Agora, vamos lá. Ah, eu claramente dei uma pausa, pintei o cabelo e troquei a roupa, mas vamos falar de Netero vs Merwin. Essa é uma batalha que dá fim a toda a questão das Formigas Quimera, é claro que tem cenas depois, alguns desenvolvimentos, mas este é o momento importante porque é o que dá o gatilho pro fim do Merwin, o Rei Formiga, que trouxe tantos problemas para a humanidade, que deixou claro que a humanidade seria exterminada, mas nesse ponto ele não queria mais exterminar, porque ele teve contato com alguém da humanidade, com uma humana que mudou o seu pensamento, e é aí que a gente começa. Jogando com a Komugi e aprendendo com um ser aparentemente tão frágil, Merwin percebeu que a humanidade tem pessoas diferentes e seres especiais que não merecem a morte, merecem sobreviver. Mesmo assim, o Merwin tem aquele jeito organizacional, formiga, que ele quer preservar a sua espécie, ele fala várias vezes ao longo da luta, inclusive, ou pensa, que a existência e sobrevivência das Formigas Quimera dependem dele, e é isso que ele prioriza, mas os humanos podem sobreviver. Mesmo ele, Netero, na sua frente, ele consegue perceber que é alguém especial também, um humano que merece viver. Ele não quer lutar, ele senta e fala, olha só, não tô afim de lutar. Mas assim como todas as Formigas que tiveram sua genética mesclada com humanos, ele tinha uma necessidade de existir. Ele tinha um desejo interior de saber sua origem, ter um vínculo ou ter um nome. Algo diferente apenas de ser o rei que conduz uma organização de seres muito fortes. E é com essa barganha que o Netero consegue botar a luta pra frente, dizendo, eu sei o seu nome, Rei Formiga, e você só vai saber o seu nome se você conseguir me fazer admitir a derrota. Então vamos lutar? E é assim que eles começam. O Netero, desde o início, ele tá muito ciente de que ele tá ali pela humanidade, e ele quer vencer, tanto é que no começo ele fica empolgadíssimo, que ao longo da sua jornada, ele sempre esperava o inimigo vir atacar, e no final das contas o inimigo se curvava, se rendia, e ele acabava. E essa era a primeira vez que ele tava dando tudo de si, chegando num adversário extraordinário que extrairia o máximo dos seus poderes. Ele nunca conseguiu chegar nesse ponto. Então ele tava empolgado com a luta também, apesar de, o tempo todo, o anime dar dicas e mostrar pra gente, principalmente lá no final, que ele sabia a que ponto ele podia chegar. Repare que várias vezes, além da aura dourada, de um deus mesmo, que tá muito vinculado ao Nen do Netero, até porque o seu Nen é vinculado a um símbolo quase da Shiva, que, olha a semelhança, Shiva representava tanto destruição quanto reconstrução, e é exatamente essa dualidade que a gente tem com o Nen do Netero. Só que além da aura dourada, o tempo todo ele é repleto de um roxo bem escuro, mesclado principalmente com preto na sua composição, que representa na psicologia das cores, muitas vezes, veneno. Então ele tem a aura divina mesclada com uma coisa venenosa o tempo inteiro. Além, é claro, de várias vezes aparecerem associadas a seus ataques, aos seus poderes, várias rosas, e a gente sabe no final o que essas rosas vão trazer. A luta começa com uma trilha muito forte, especialmente com o começo dos ataques do Netero, e a gente tem um coro muito presente, muitos instrumentos, uma aura épica realmente, só que até ali o Meroen não tá ainda impulsionado a lutar de verdade, ele tá analisando as coisas, impressionado, realmente impressionado com esse seu inimigo. E ele até dá uma animada, tanto é que ele começa a partir pro ataque, percebendo que a união das mãos do Netero, que esse seu movimento, é a única coisa, esse golpe é o único movimento mais rápido do que o Meroen, que ele não consegue ultrapassar em velocidade. Mas aí, já treinado de muitas e muitas partidas com a Komugi, o Meroen tem um ponto muito forte, que é a estratégia. Ele conseguiu aprender com uma humana como chegar nos padrões de movimento e os padrões de combinação de movimentos do seu inimigo pra tentar achar aquela brecha pra que ele consiga contra-atacar e produzir algum golpe. E aí ele fica ao longo de vários golpes, apanhando, 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 já que as mãos não produzem tantos danos no seu corpo, quase nada na verdade, pelo menos não a curto prazo. E aí ele vai sendo golpeado e atacando de maneiras diferentes para que o Netero seja forçado a revelar mais padrões. E aí, pelo tempo que fosse, em algum momento ele conseguiria analisar combinações de padrões para, como eu disse, ele ter uma pequena chance. Como o próprio anime mostra, como eu disse, né? Literalmente um campo enorme no universo de várias agulhas pra que ele ache aquela agulha específico, pra que ele consiga colocar a sua linha, ou melhor, um golpe certeiro e conseguir produzir um dano no Netero. E apesar do Netero, como a gente falou, estar ali estrategicamente, com um plano pra, literalmente, o último batimento do seu coração ainda servir de alguma coisa, pra que ele ganhasse de qualquer maneira, ainda assim ele tá muito levado pelas suas emoções. Até porque as suas emoções, como a gente sabe, e ele diz também até o fim dessa luta, estão muito ligadas à sua potência de ataques, à potência dos seus poderes, como a gente sabe, em limites do que acontece, por exemplo, até com o Gon. E aí, quando o Merwin, que ainda é muito estratégico, analítico, frio durante um longo tempo, fala pra ele, nossa, você é um adversário admirável, esses golpes são muito bons e sai inteiro, aquilo inflama o Netero várias vezes. Tanto é que há algumas mudanças na sua paleta, como em um momento que ele fica todo monocromático, embebido de vermelho, também mesclado com um pouquinho de preto na composição, o que significa, como a gente já aprendeu aqui no canal várias vezes, raiva. Então, ele não está tão calculista quanto. E é essas diferenças, pequenas diferenças entre humanos, humanidade e formigas, que faz, muitas vezes, o Merwin acreditar que ele ainda é invencível, que ele é um rei. Ele está acima, apesar dessa aura do Netero divino, apesar dos seus golpes, apesar de ser o melhor humano que ele já enfrentou, apesar de ser alguém que merece sobreviver nessa lógica de criação de uma nova sociedade do Merwin, ainda assim, ele é apenas um indivíduo. Para o Merwin, as formigas, elas são o ápice evolutivo, ou o maior e melhor organismo, com capacidades evolutivas infinitas. E ele está ali, como eu disse, para manter essa evolução, e manter essa espécie, que merece sobreviver, acima de todas as outras. Mas há muita hipocrisia, nesse discurso do Merwin, que ele mesmo não percebe, o quanto ele está repleto de ideais já humanos negativos, inclusive, porque quando ele acusa os seres humanos e a humanidade de ser individualista, só pensar em si, não no todo, no melhor para o conjunto, e por isso, eles não merecerem sobreviver, ou melhor, pelo menos não merecerem controlar tudo, como ele controlará, ele não percebe que o seu próprio discurso é individualista, porque ele fala sempre como ele é o rei, como ele tem um privilégio por nascença, por existência, porque ele, acima de tudo, tem que existir, para que os seus sobrevivam, e ele está falando do indivíduo, ele está falando de indivíduos, dos seus, do que ele quer, do que ele acha melhor, do que ele julga, porque o seu julgamento seria o melhor de todos. Não é exatamente isso que os seres humanos fazem, que eles estão sempre acima de todas as espécies, acima de todos os seres vivos, e fazendo de tudo para o que eles, nós, achamos que é o melhor para a nossa sobrevivência, e aí você tem microgrupos, conforme a gente vai expandindo isso, porque os seres humanos também se dividem, e subdividindo, eles entram em conflito, de novo, individualistas, egoístas, porque cada um quer uma coisa para si, para os seus. E o Merwin passa a luta toda, na verdade, não acreditando que ele pode perder, porque ele está super analítico, vendo como ele encontrará o ritmo pessoal do seu adversário, aquela pequena agulha num campo, a forma correta de atacar, e ele se diverte. E é diferente as expressões, porque, apesar de personalidades também distintas, o Merwin abre um sorriso muitas vezes, ele claramente está ali empolgado com o que está acontecendo, é mais um jogo do que uma luta, ele quer fazer o adversário parar e não necessariamente matá-lo, e o Neteiro que fala que também está se divertindo, ele está muito mais sério, por quê? Porque, de novo, o Neteiro está o tempo todo ali envenenado, pronto para as rosas, para a morte, para o extremo, para o ápice, ele não quer chegar na rendição, ele quer chegar no extermínio, no fim disso, mesmo que ele vá junto. E é maravilhoso, como eu disse, que a gente tem as cenas de ação misturadas com alguns momentos de maior silêncio, sem trilha sonora, ou com uma trilha de notas mais graves e baixas, em que ou o narrador fala por cima, ou os próprios personagens começam a pensar, ficarem abstrações, como das agulhas, do universo, a gente tem mais de uma vez em que aparece uma constelação ou um céu com que mostra uma aurora boreal ou parecido com isso, e sabe o que a aurora boreal também simboliza muitas vezes? O nascimento de um rei. Olha como a construção disso é linda, é uma cena muito mais para você refletir também do que apenas para te empolgar, e após um longo tempo e centenas de milhares de golpes, o Meuren começa a sentir, começa a sentir indícios de dores em certas partes no seu corpo que foram golpeadas várias vezes, mas aí ele consegue cortar uma perna do Neteiro, a perna direita. E quando ele de novo fala, olha, acabou, pode se render, fala o meu nome, o Neteiro ele mostra que ele tem um controle absurdo, inclusive, dos músculos, porque ele fecha os seus músculos, contraia tal ponto que o sangramento é estancado, para. O que vem depois disso é uma rajada de golpes, e de novo, movimentos fluidos, animação fluida, trilha sonora que sobe, algumas cenas estáticas mostrando simbolicamente o que está acontecendo, as rosas aparecem circundando eles o tempo inteiro, e você só percebe porque elas estão ali no fim. De novo, a paleta roxa aparece várias vezes, e tudo isso é dica, é símbolo do que o Neteiro tem dentro dele, do que ele está pronto, o seu veneno, a sua bomba final, o seu golpe de misericórdia pela humanidade. E o Meuren encontra um padrão específico, uma agulha no palheiro, um padrão tão insignificante que não poderia ser chamado de uma tendência, mas ele consegue chegar na brecha e consegue arrancar o braço esquerdo do Neteiro. E ali ele acha que acabou, que não tem mais jeito, mas o Neteiro fala você acha que os meus golpes vêm dos braços? Que a prece vem desse movimento? Não, a prece vem do coração. E quanto mais forte o coração, mais fortes as emoções, e como eu disse, as emoções mostram e movem todo o seu poder ali. a trilha nesse ponto é de terror com as notas mais agudas aparecendo um pouco e um silêncio muito grande mesclado a essa cama de graves agudos porque é uma cena que você acha pronto, a humanidade perdeu, Neteiro perdeu. Por mais que a gente fique naquele atrito entre gostar do Meuren ou não ainda nesse ponto, em achar os problemas e hipocrisias da humanidade como ele acha ou apenas concordar que a nossa sobrevivência é o mais importante, ainda assim, depois desse momento de terror, de silêncio, a gente vê o golpe final ou quase, na verdade, o que parece ser o golpe final do Neteiro. Conhecemos, enfim, a mão zero que surge atrás do seu oponente, o envolve com muito amor e toda a sua emoção, toda a sua alma, na verdade, é colocada em um golpe final que no anime foi mostrado com um feixe de luz, também ali cheio de cores, cheio de sentimentos e aí ele atinge o seu adversário numa explosão que resulta em silêncio, cinzas e ainda assim a gente vê o Neteiro todo enrugado, acabado, olhos fundos, o sangramento voltando porque ele não consegue controlar os seus músculos e fechar a ferida como já tinha acontecido, parecendo que não há mais nenhuma forma dele conseguir derrotar Meuren e Meuren vem um pouquinho ali judiado, mas em pé, andando, admirado com o seu adversário e não sabendo mais como ele pode continuar, acabou a luta, falo meu nome, as formigas venceram. Sabe, era difícil para nós mesmos acreditarmos que existia qualquer maneira do Meuren perder e ele não perde exatamente ali, mas é ali que ele é quase derrotado e envenenado pelo maior veneno que os humanos têm, pela sua própria ambição, pelo seu próprio desejo de exterminar os outros, pela própria vontade e necessidade que os humanos têm de destruir para se beneficiar, e a gente descobre isso de novo enquanto o roxo inunda toda a tela e é misturado com a expressão cadavérica do Neteiro que se mistura com uma própria caveira que surge o tempo todo e cresce na tela para mostrar que ele ali simboliza veneno, morte, destruição, que vem através de uma rosa, mas uma rosa que na verdade é uma bomba, uma bomba que foi colocada no coração do Neteiro e que seria ativada assim que seu coração parasse. E por isso que dessa vez, certo de que ele morreria, mas venceria a batalha, acabaria com o inimigo, aí sim, Meroen sente essa convicção mais forte que nunca no seu adversário e ele sente pela primeira vez medo. E a gente vê o seu rosto com medo, em cinza, assustado, apavorado, de ver o Neteiro quase como uma escultura, esculpido no desejo de morte em cinza mesclado com esse roxo parando seus batimentos, não dá tempo do Meroen fugir e a explosão da rosa é feita. De novo, uma bomba que foi utilizada por pequenas ditaduras, uma bomba que depois de matar 110 mil pessoas foi proibida por todas as nações em uma convenção, mas, assim como aconteceu na nossa realidade com bombas atômicas, 80% das nações não concordaram em destruir as bombas que já estavam feitas, por isso elas ficaram lá como sementes prestes ou prontas para germinar e dessa vez ela germinou no coração de um hunter, no coração daquele que não conseguiu com seu nem com seus golpes derrotar Meroen, o rei das formigas, mas ali conseguiu quase o exterminar. Eu não vou falar sobre isso, não é isso que o vídeo quer dizer, mas sabemos que depois do rei formiga sobreviver, Meroen, que soube o seu nome logo antes da explosão quase acabar com ele e ficou tão perplexo naquele instante parado com a identidade dele revelada que não conseguiu fazer nada nem fugir, apesar dele continuar vivo depois, ele foi envenenado como várias vítimas de sequelas, de bombas atômicas da nossa sociedade, da nossa realidade, do lado podre dos humanos que conseguiu com sua podridão vencer as formigas. Nós mostrando e revelando e utilizando algo terrível que criamos, pudemos derrotar aquela formiga que representava todo o mal, todos os nossos inimigos, ou será que a análise dele da sociedade estava correta? Ou será que até certo ponto eles falavam o correto sem perceber que a própria essência da humanidade nas suas veias, no seu corpo, na sua genética também estava mudando seus pensamentos, criando conflitos e fazendo associações para que no futuro eles se tornassem exatamente o que nós somos? Essa é a luta de Netero vs. Merwin, que essa sim foi uma luta, teve um desfecho e outras consequências no futuro e aqui no canal já tem um quadro de qualquer maneira falando sobre este arco, então se você ainda não assistiu o vídeo vai ter aparecido aqui em cima no izinho, qualquer coisa é só clicar no i e ver a lista de vídeos indicados, está lá Formigas Quimera para você assistir, além de outros vídeos de Hunter x Hunter aqui no canal que você pode conferir na playlist. Espero vocês em todos os próximos vídeos, mas já vão deixando aqui embaixo o que vocês acharam dessa luta ou outros momentos de animes, tanto de Hunter x Hunter quanto outros animes para eu comentar aqui no canal como eu fiz com esse aqui. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!